E deixa eu falar agora de outra coisa muito gostosa. Se vocês soubessem, o perfume que tá esse estúdio hoje, assim, aquela... a gente tá sem almoçar. Daí esse cheirinho que tá chegando aqui, tô ficando quase louca. É porque Blumenau vai ganhar um sabor especial a partir dessa sexta-feira, é isso mesmo. Vai começar mais uma edição do Blumenau Gastronômico, o festival que reúne restaurantes da nossa cidade pra prepararem pratos especiais. E esse ano tem novidade, muita coisa gostosa. Eu compartilho isso com vocês aqui, é claro, com o Develon da Rocha, que é o organizador do evento. E também o gastrônomo Juliano Garcia, que tem graduação em Madri, na Espanha. Develon, Juliano, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Foca aqui, só foca aqui. Eu vou falar porque é o meu papel, tá? Mas se focar aqui, a gente vai ter uma ideia. Exato. Décima primeira edição já do evento, o Develon? Exatamente, décima primeira edição, que cada vez mais a gente vai fortalecendo a gastronomia da cidade. E, claro, os chefes de cozinha, os estabelecimentos, vão, na verdade, sendo instigados a trazer essas coisas maravilhosas pra nós aí, saborear cada vez mais. Eu não tô exagerando, o perfume aqui não tá maravilhoso? Nossa, sensacional, né? Você já almoçou? Eu não, né? Ainda mais aqui do meu ladinho, gordinho assim, desse jeito aqui, ferrudo. Também não. Ninguém almoçou aqui, né? Tá todo mundo só de olho. Depois que acaba a entrevista, gente, isso aqui, ó, não dá tempo, tá? Todo mundo vem e quer saber o que tem aí. E aí vocês vêm com muitas novidades, porque o festival, ele é pensado nisso. Juliano deve ter sido desafiado, né, Juliano, a criar algo pro festival? Com certeza. O nosso prato envolve um mix da gastronomia italiana com a culinária germânica. O que que você fez? A gente tá elaborando um risoto de marreco assado a baixa temperatura na cerveja preta, né? Nada que envolver também mais um elemento aqui da Baixada Blumenauense, que é o Vale da Cerveja, né? Lindo! É esse aqui o teu prato. Exato, exato, esse. Gente, pipoca, com todo aquele teu carinho, chega pertinho aqui pro pessoal. Não tem, TV não tem cheiro, né? É uma pena. Que delícia. Então esse risoto, olha, o marreco então cozido a baixa temperatura. Fica, ou seja, vai ficar macio e saborosíssimo. Macio e suculento. Suculento, que delícia. Além do Juliano, claro, no restaurante lá do Plaza, tem outros restaurantes também que estão participando. Quantos são esse ano? Bom, esse ano são 30, a gente limitou a 30 participantes, é verdade. São 30 estabelecimentos. E cada vez mais a gente vai, claro, melhorando e fortalecendo essa gastronomia. Então o desafio ficou pra eles, como o Juliano falou, e fazer essas coisas todas maravilhosas para o evento. O que mais que a gente vai poder ver? Bom, nós temos aqui, do Bumos Café, temos aqui um sanduíche que ele fez aqui conosco. Esse cardápio é Bonassoli, que também preparou aqui as polpetas. Temos o Le Cotidien também, que está conosco com as costelas também, harmonizado com alguma cerveja também que eles fizeram. E aqui o Flamcook, que é a cuca, na verdade, salgada, a famosa pizza do Senac, que eles também fizeram para o roteiro. E entre outros pratos também, nós temos aí, hoje à noite está sendo feito o lançamento do evento, todo o cardápio, todo o menu vai estar sendo divulgado para todo mundo. Que delícia. Tem novidade esse ano, né? Eu sei que vocês prepararam ali coisa diferente para quem também não come carne. É, tem muitas novidades, tem muitas novidades também. Então, os cardápios, eles vão estar variados, distribuídos na cidade, em pontos turísticos, né? E uma das novidades, claro, são os workshops que vão ser inseridos na programação do evento desse ano. Vão estar dentro dos estabelecimentos, para poder ter um pouco mais de sinergia com o seu cliente. Então, os estabelecimentos estão fazendo isso, nós estamos também trabalhando com isso. O evento adiciona um pouco, ele vai até o dia 18 de março, para pegar também o Festival Brasileiro da Cerveja. E claro, aproveitar o turista que está na cidade e também o morador da nossa cidade. Excelente. Preços acessíveis, como é que está o valor desses pratos? Bom, os pratos, na verdade, vão de R$ 9,90 a R$ 69,90. E tem para todos os gostos, como a gente pode ver, e também para todos os gostos. Sem dúvida. Juliano, para você, tem formação em gastronomia, sabe desse universo de possibilidades, é um desafio. Como é que você vê isso, para fomentar também a questão gastronômica, que Blumenau, aí também na mão do Devlon, tem se fortalecido cada vez mais. Para você é importante isso também, né? É, para nós do Hotel Plaza e do restaurante Terrace, a gente participar desse evento é um orgulho. Está consolidado o evento, todos esses anos no mercado, nós estamos participando todos os anos. E nada mais que agradecer ao seu evento, ao Devlon, por esse evento, que todos os anos é o maior sucesso na cidade. Sem dúvida. Eu falei, ele tem opção também para quem não come carne. Vocês socaram alguma coisa em veganismo esse ano? O que foi preparado? Os estabelecimentos que estão participando, eles têm no seu cardápio, no seu estabelecimento, alguma coisa preparada. Então, eles com certeza também têm dentro do seu estabelecimento, dentro do guia também tem alguma coisa. Então, as pessoas que forem no estabelecimento, também vão poder curtir isso, vão poder aproveitar isso. A gente também está focando cada vez mais, aperfeiçoando também o roteiro, que cada vez mais ele vem melhorando, e aperfeiçoando a gastronomia da cidade no modo geral. Que maravilha. A gente só ganha com isso, que é só coisa boa, né? Devlon, então começa a sexta-feira, termina o dia? 18 de março. Ok. E quem quiser conferir, então vai atrás, tem também o Blumenau Gastronômico, que a gente acha nas redes sociais, para se informar. É isso? É isso aí, perfeito. Mais alguma informação que eu esqueci aqui? Não, e prepare aí, na verdade, o roteiro todo da cidade. Venha curtir conosco esse evento maravilhoso, que os estabelecimentos prepararam para todos nós. É isso aí. Eu queria chamar o intervalo e já focar aqui na mesa, mas não posso. Não posso. Então vou fazer o seguinte, a gente conversa depois, obrigada por estarem aqui, viu, gente? Obrigado, obrigada. E com certeza o evento vai ser sucesso, mas eu vou para ali agora, tá bom? Valeu. E com certeza o evento vai ser sucesso, mas eu vou para ali agora, tá bom?